A Prefeitura de Araguaína entregou na última semana o documento com protocolo de refúgio a 34 indígenas venezuelanos que estão residindo na cidade. O documento serve como uma espécie de identidade para o imigrante e regulariza a situação no país, enquanto o processo de condição de refúgio ainda está em análise pelo CONARE, que é o Comitê Nacional para os Refugiados. Ao todo, mais de 100 indígenas venezuelanos que vivem em Araguaína receberão o documento nos próximos dias. A regularização foi realizada pela Polícia Federal com o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, que fez todo o levantamento dos dados e fotografias. Esse processo começou através da Polícia Federal. A formação do comitê trouxe a Polícia Federal até a Secretaria. Foi quando eles se manifestaram sobre auxiliar nessa organização dos documentos. A Polícia Federal fez a triagem, nós entregamos para ele a lista de todos os warau que tinham aqui em Araguaína na data que eles nos procuraram. Nós entregamos também os documentos que eles já possuíam, documentos que eles trouxeram da Venezuela ou que foram adquiridos na fronteira do Brasil quando eles entraram. A partir disso, a Polícia Federal fez o levantamento, lançou no cadastro deles e nos entregou um documento. Com o documento, o imigrante mantém uma situação regular no país, garantindo acesso à emissão de CPF e da carteira de trabalho e previdência social, podendo ser contratado formalmente. Isso, isso que nós queremos, nós queremos, nós queremos apoio do governo de Araguaína, nós queremos apoio para morar, só para viver, para crianças, especialmente crianças. Nós saímos da rua porque era comprar fraude, comprar remédio, comprar frango. As crianças não comem, pura joia, joia e não comem. A entrega da documentação faz parte das ações que estão sendo organizadas e discutidas por meio do recém-fundado Comitê Municipal Consultivo de Assistência Emergencial, coordenado pelo município. Que é um documento puro. E aí a secretaria, nós providenciamos para tirar foto e coletar assinatura e plastificar. Hoje eles estão recebendo essa versão pronta do documento, a versão que eles já podem usar para os atos da vida civil. Hoje em Araguaína existem mais de 100 imigrantes. Eles procuraram vocês de forma de livre e espontânea vontade para agora estarem legalizados? Não, eles, quanto a isso da legalização, não foram eles que nos procuraram. Fomos nós que vimos essa necessidade através do comitê e do contato com a Polícia Federal. Mas não foi de espontânea vontade disso. O Comitê Municipal Consultivo de Assistência Emergencial é composto por representantes das secretarias municipais, FUNANC, que é a Fundação de Atividade Municipal Comunitária de Araguaína, FUNAI, Fundação Nacional do Índio, Defensoria Pública do Estado, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Ministério Público do Trabalho, Conselho Tutelar, OAB, ASEARA, Polícia Federal, Civil e Instituições de Ensino Superior. O objetivo é tratar das políticas para pessoas em situação de rua e imigrantes em situação de vulnerabilidade. Durante a última reunião do comitê, representantes da ACNUR e da Organização Internacional para as Migrações elogiaram as ações do município.